Hoje você assiste a segunda parte da entrevista sobre os sintomas e tratamento da doença prostática. Acompanhe. Existe, doutor Romulo, algum sintoma específico ou algum sintoma já para desconfiar de alteração prostática? Como a próstata envolve a uretra, que é o canal da urina, com o crescimento prostático, seja benigno, que é mais comum, mas eventualmente até maligno, pode haver uma compressão da uretra e causar dificuldade no fluxo urinário. Quer dizer, a pessoa pode apresentar uma dificuldade para urinar. Ele pode também, o ato urinário pode começar a ser mais frequente, ele vai mais vezes ao banheiro, ele tem uma necessidade imperiosa de ir ao banheiro. Ele começa a levantar mais vezes à noite para urinar. Isso é mais comum no crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que acontece na parte central da próstata. Já o câncer de próstata, como ele acontece mais comumente na parte periférica da próstata, na parte externa, ele pode se desenvolver e progredir sem ter nenhum sintoma. Mas o sintoma urinário é o sintoma mais comum que a gente pode atribuir às doenças prostáticas. Perfeito. O senhor comentou em outras respostas sobre exames que têm a capacidade de detectar algumas anomalias. E o senhor citou uma, que às vezes é polêmica ou às vezes é comentada como da falsa positividade ou não, que é o PSA que o senhor comentou, mas eu gostaria de saber que outros métodos existem para detectar as anomalias da próstata. O PSA, é bom a gente lembrar, é um exame de sangue, é feito no sangue, é uma enzima que se dosa no sangue. Tem mais de 20 anos que foi descoberto o PSA na medicina. Num primeiro momento a gente achava que ele era um exame extremamente importante, fundamental, que ele era muito fiel. E com o passar dos anos a gente foi começando a perceber que ele não era exatamente o que a gente gostaria, que era um exame que pudesse ser feito de uma forma não tão incômoda, que ele fosse, quando ele desse positivo, quando ele desse alterado, fosse realmente ter alguma coisa importante e quando ele desse negativo, fosse normal, realmente isso fosse verdade. Infelizmente, com o passar dos anos a gente começou a perceber que o PSA hoje ele só serve praticamente para a metade dos homens. E metade dos homens, quando ele estiver alto, pode ter alguma coisa importante na próstata. E quando ele estiver baixo, provavelmente não tem nada importante na próstata. Mas na outra metade, não. Ele pode ter um PSA elevado e não ter nada importante na próstata. E pode ter um PSA normal e já ter uma doença grave na próstata. Então, já tem muita pesquisa para novos marcadores, a gente chama o PSA de marcador tumoral. Em breve a gente vai ter algumas modalidades disponíveis para uso clínico, mas o PSA ainda a gente considera ele hoje limitado, porque ele acaba expondo uma parcela dos homens que não tem um risco importante para ter a doença, porque ele apresenta alterado, há investigações, ter que fazer biópsis, etc. E também, se um homem simplesmente achou que o PSA é muito fiel, ele fez a dosagem sem complementar a avaliação e a dosagem foi normal, ele pode estar correndo o risco de uma doença progressiva quando ele achou que estava normal. Então, a gente associa para diagnóstico o PSA e o exame físico, porque a próstata é uma glândula que é alcançável no exame físico e não é difícil, é quase como um nódulo da tireoide. O médico, através do exame da próstata, pode detectar um caroço na próstata. Um caroço na próstata com o PSA alterado aumenta a chance dessa pessoa já ter um câncer de próstata. E aí, isso a gente naturalmente vai indicar uma biópsia para que seja investigado o que é aquilo que está causando essa alteração. Mas, basicamente, hoje são esses dois. A ecografia é um outro exame que se faz, a ecografia por via abdominal, que é um exame que quantifica, a gente estima o tamanho da próstata e a relação dela com a bexiga. Ela tem um valor muito importante para saber se o homem tem um bom esvaziamento da bexiga. Normalmente, é um exame feito com a bexiga cheia. Inicialmente, a gente pede para a pessoa urinar, ele urinou, depois ele volta para passar o aparelho e eu vejo se tem algum resíduo. Esse pode ser um sintoma importante já de crescimento prostático e de obstrução, de compressão da ureta. Então, basicamente, são esses três exames que a gente usa na avaliação. Legenda por Sônia Ruberti